Pessoal, o NX-T H6 acabou de chegar no Brasil, né? Um gabinete muito legal e bem diferente, e eu decidi que eu vou montar o meu PC nele, né? O meu PC tá aqui atrás, no meio linha ali, o Eleven Air Mini, que eu já tô usando há um tempinho, mas agora eu peguei aqui esse novo lançamento do NX-T, novo lançamento é ótimo, né? Mas cara, ele é um gabinete aquário sim, só que ele tem umas diferenças aí muito interessantes em relação aos outros gabinetes aquários que a gente tá acostumado aqui no mercado brasileiro e mundial, na verdade, né? Ele tem um ponto bem interessante aqui, que eu vou mostrar as diferenças pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Eu comprei, inclusive, até aqui, olha só, uns kits de Unifan de 140mm, pra ficar padronizado ali com os Unifans que eu já tenho. E comprei também aqui o suporte de GPU vertical, pra eu poder usar minha placa de vídeo na vertical, do mesmo jeito que eu uso ali no meu gabinete da linha ali, né? E a gente vai fazer tudo isso no vídeo de hoje, logo depois disso. Esse vídeo é patrocinado pela GVG Mall, onde você encontra chaves originais do Windows 10, Windows 11 e até mesmo do Office naquele precinho. E o melhor, usando o cupom SAC na hora de fechar o pedido, você ganha mais 25% de desconto e o Windows 10 Pro, por exemplo, sai por apenas R$80. A chave fica disponível em poucos minutos, é só pegar, ativar e pronto. Você tem o Windows original pagando bem baratinho. Confira os links na descrição do vídeo. Mas, pessoal, antes de começar a montagem aqui no H6 Flow, a gente precisa primeiro desmontar o meu PC, que, como eu falei pra vocês, tá montado aqui no linha ali, o Eleven Air Mini atualmente, né? E, cara, esse gabinete aqui, apesar de eu estar trocando ele, né, é um gabinete simplesmente excelente, que eu recomendo demais. Porque, cara, ele é um gabinete aquário, que tem um espaço interno de um gabinete aquário, né? Um espaço interno maravilhoso, tem uma qualidade de construção absurda e ainda tem um tamanho relativamente compacto, né? Então, isso eu gosto muito dele, né? É um gabinete muito fofinho, só que já faz um tempinho que ele tá no meu setup, então meio que deu vontade de trocar agora, né? Assim, tem os pontos aqui, os meus critérios é que é assim, ele tem essas bordas aqui mais quadradonas, né, esses cantinhos aqui mais quadradões, eu queria algo um pouquinho mais arredondado, inclusive eu tava considerando o Montec King 95 Pro, né, que acabou de chegar no Brasil também, e ele tem um visual ali diferenciado e tudo mais, só que aí apareceu o H6 Flow, que apesar de ter as bordas mais quadradonas também aqui nesse ponto, né, ele não é muito mais arredondado, na verdade ele não é nada arredondado, ele tem uns diferenciais aqui que chamaram a minha atenção, e vai ser um gabinete aqui diferente, né, assim, muito parecido, mas ainda diferente na minha opinião. Mas tudo isso aqui, na verdade, né, pra fazer uma troca como essa aqui, uma coisa que justifica muito, é um fenômeno muito conhecido, especialmente ali na Europa, coisa do tipo que chama fogo no rabo, é só por isso que eu tô fazendo a troca, porque assim, não tem justificativa, cara, esse gabinete aqui tá perfeito pra minha configuração, só que esse aqui chamou muito a minha atenção, tá? Então assim, a linha ali vai me desculpar, mas esse gabinete aqui eu vou ter que trocar e dar espaço pra um outro aqui agora, que eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou querer trocar também, mas pelo menos eu tô trazendo esse conteúdo legal aqui pra vocês, pra vocês poderem ver um pouquinho de cada um deles, tá? Então eu vou tirar esse gabinete aqui agora, eu vou colocar ele aqui embaixo da mesa pra gente ganhar um pouquinho de espaço pra trabalhar, e agora a gente vai começar a desmontar aqui o meu PC. E assim, cara, eu vou tentar fazer a troca aqui de gabinete da forma meio que mais preguiçosa possível, desmontando o mínimo de coisas possível ali, então eu não vou tirar a memória da placa-mãe, obviamente, não vou tirar o bloco ali do water cooler do processador, porque eu quero fazer essa transfusão aí da forma mais simples possível, tá? Pra começar aqui, né, deixa eu abrir esse gabinete aqui e já a gente dá uma acelerada aqui no vídeo pra mostrar pra vocês como é que vai ficar essa desmontagem, né? Na verdade, já tô até esquecendo como é que funciona o gabinete. É esse gabinete que, na verdade, você primeiro tira aqui a tampa superior, depois você vai poder tirar aqui a janela lateral de vidro temperado, que eu vou deixar aqui na minha cadeira agora. E aí a gente tem aqui, na verdade, né, a tampa da parte de trás, que a gente consegue tirar aqui também. E dá até pra dar uma olhada, olha só, como eu mexi nele recentemente, né? Tempo menos que não tá perfeito, mas não tá tão ruim também. Eu prendi tudo aqui com vários velcros aqui dentro, porque tem bastante cabo aqui, bastante coisa, então vamos ver se a gente vai conseguir fazer algo ainda melhor no H6 Flow, né? Mas, pessoal, antes da gente começar aqui a desmontagem, olha só uma gambiarra bem legal que a gente tem aqui. Antes eu usava, né, uma placa de vídeo com dois conectores de oito pinos PCI Express, e agora eu tô aqui com essa 4060 Ti, que ela usa só um, né? Mas aí eu peguei aqui um outro conector, como eu já tinha, né, esse cabo Strymer da linha ali aqui, esse cabo RGB, ele já vem com dois conectores no mínimo, né, por padrão. Então eu peguei o outro e coloquei aqui do ladinho como se tivesse, que era pra ficar bonitinho e não ficar estranho, né, no RGB. E aí muita gente não percebe isso não, mas beleza, vamos começar aqui agora com a desmontagem, e eu vou começar já exatamente tirando aqui a placa de vídeo, né, pra gente poder já ganhar um espaço ali pra mexer nas outras coisas do PC. Então, deixa eu tirar aqui. Mas uma particularidade muito interessante aqui desse gabinete é que esse suporte de GPU vertical aqui, né, ele na verdade, pessoal, ele substitui toda essa parte de trás aqui do gabinete, né? Então, por exemplo, olha só, aqui pra fazer, né, pra poder usar ele aqui desse jeitinho, a gente tem que tirar todos esses parafusos aqui. Então, olha só, a gente vai tirar todos esses parafusos pretos aqui, e aí com isso a gente consegue remover toda a parte de trás do gabinete, que eu só não vou soltar tudo aqui ainda, porque primeiro a gente tem que soltar esse fã aqui de trás. Então, olha só, agora a gente soltou aqui, e aí a gente consegue puxar aqui toda essa parte de trás, né? Então, agora eu vou abrir, agora a gente consegue puxar. E aí, olha só, a gente tem aqui a parte de trás inteira do gabinete, basicamente, né? Então, toda a parte de trás, o espaço da placa-mãe aqui, e o suporte sai aqui dessa parte. Então, ele literalmente substitui a parte de trás aqui desse gabinete, né? E aí vem com essa partezinha aqui que você substitui pra você escolher se você quer ela aqui na parte de baixo, né, que é pra você usar o gabinete no modo micro ATX, ou então na parte de cima aqui pra você usar ele no modo ATX normal, né? Que são basicamente os modos aí, 5 slots e 7 slots de PCI Express aqui na parte de trás, né? Pra quem não conhece, tá, esses Unifan aqui, que são os fãs que eu uso, cara, eles não são fãs baratos, mas eles são muito legais pelo sistema aqui justamente de unificar e de reduzir bastante a quantidade de cabos, né, que você usa ali no seu PC. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um grupo de dois, eu posso adicionar, né, mais um aqui nesse grupo dessa forma, ó. Aqui tem um contato, uns pinos de contato, aqui tem outra parte, e aí a gente conecta ele desse jeito aqui, ó. A gente posiciona ele aqui com a trava que tem e pronto. Agora ele é um grupo de três e um único cabo aqui, né, que vai ser conectado aqui, ele controla todos esses fãs e ele pode fazer vários grupos de até quatro fãs, né? Isso é muito interessante. E aí, com isso, eu ficava só com cinco cabos pra ligar e organizar ali na parte de trás do PC, ao invés de 20, que seria o normal ali, né, pra basicamente 18, pelo menos. O que seria o normal pra um gabinete que tem ali um fio de energia e o outro pra alimentar o RGB, né? E agora, olha só, aqui restou o que é do gabinete, que são os cabos do painel frontal, o cabo do áudio aqui, enfim, tudo mais. Aí aqui a gente tem agora os fãs que ainda estão fixados no gabinete, só que aqui a gente tem fixados quatro dos unifãs, né, que eu estava usando aqui. Só que no gabinete novo da NZXT, dos que eu tenho aqui, que são nove no total, né, dos unifãs de 120 milímetros, eu não vou conseguir usar cinco. Então eu vou deixar esses quatro aqui já fixados, porque eu vou passar depois esse gabinete pra frente aqui já com cinco ventoinhas, com a controladora certinho ali, né, e aí com o suporte também da GPU vertical já, pra quem quiser, né. Pronto, pessoal, a gente está aqui agora com o gabinete pronto pra montagem. E uma coisa já muito legal que a gente vai ver aqui pra montagem desse gabinete é que, olha só, cara, pra tirar aqui a tampa de cima, é só puxar pra cima, que ela vai soltar aqui, né, então já vou reservar aqui em algum lugar, aqui em cima do gabinete antigo. Pra tirar aqui as tampas laterais, a gente até tem um parafuso aqui, mas ele é mais pra uma questão de fixação, pra tipo transporte mesmo, né, mas depois quando você estiver em casa, já não precisa mais, então aqui, olha só, você puxa aqui o vidro pra fora, ele tem essa segurança aqui pra não cair, né, de uma vez, não bater a quina dele aqui no chão e tudo mais. Então aqui é só puxar pra cima, vou colocar aqui, e aqui na tampa do outro lado vai ser a mesma coisa, olha só, aqui a gente puxa um pouquinho aqui pro lado, pronto, saíram aqui as travas, né, e aí a gente puxa aqui pra cima, e aí saíram todas as tampas do gabinete, pra gente ficar aqui livre pra fazer a montagem, né. Eu só acho aqui que essa tampa da frente de vidro não vai sair, né, ela tem aqui uns parafusos, inclusive, porque ela faz parte aqui da estrutura do gabinete, eu acredito, né, porque ele não tem aqui, olha só, ele não tem aquela coluna aqui no canto, né, que é pra ficar uma visão totalmente livre do PC aqui na parte de dentro, então ele é estrutural, né, eu já vi gabinete que tem o vidro como estrutural aqui, quando você remove, cara, o gabinete fica todo molengão, né, eu acho que era o DT3 Hyperspace, que era desse jeito, mas aqui, cara, um gabinete muito bonito, né, o tamanho muito legal, aqui na parte de trás a gente tem aqui todos os velcros que a gente vai precisar aqui pra parte da organização de fios, né, vamos tirar já daqui também os parafusos, acessórios, né, caixinha de acessórios dele aqui, deixa eu ver, eu acho que tem que tirar esse parafuso aqui, a gente puxa isso aqui pra fora, vamos tentar tirar ela daqui, pronto, vou tirar esse plástico também, e já vou deixar também essa caixinha aqui fora, porque eu vou ver se eu vou precisar dela aqui pra colocar HD, né, porque, como vocês viram, eu uso HD. E aí aqui dentro da caixinha de acessórios, olha só, vamos ver o que que tem aqui, né, cara, muito interessante, já gostei, tem alguns parafusos aqui que vamos descobrir pra que a gente vai usar, né, que são os parafusos bem diferentes, talvez seja o de fãs, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, ele só fala o modelo, e bem aqui, olha, a gente tem um dos espaçadores da placa-mãe, e aqui já vem aquela chavinha que a gente usa pra poder remover os espaçadores e colocar, né. Olha só, os parafusos desse gabinete, eles vêm, geralmente vêm um saquinho com todos os parafusos juntos, né, aqui vêm por tipo separado, então aquele que é de cabeça lisa, tem aqui os parafusos também, né, de cabeça lisa um pouco menores, tem os quatro aqui que a gente usa pra fonte ou pra prender placa de vídeo, né, e tem aqui também vários parafusos de fãs, e tem também aqui umas fitas Hellerman, né, pra gente fazer ali o cable management. E aí aqui na parte de dentro do gabinete, a gente tem os cabos do painel frontal dele, né, que a gente vai encontrar aqui na frente, junto com vários cabos aqui também das fãs, a gente tem um cabo USB tipo C aqui na frente, né, tem o cabo aqui do USB 3.0, tem aqui também o cabo do painel frontal, que obrigado, obrigado NZXT, é um cabo único, você só espeta na placa mãe, não tem que descobrir, ah, onde é o power, o reset vai embaixo, e aí tem o HD LED, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso, obrigado NZXT. E aí a gente tem aqui também o do HD áudio, né, padrãozão, a gente não tem só os cabos aqui de USB 2.0, né, porque esse gabinete não tem USB 2.0, mas eu já vou mostrar pra vocês aqui o que tem aqui no painel frontal dele, né, vocês já conseguem saber aí, pra quem já entende um pouco mais, já conseguem imaginar, vendo ali só os cabos, mas virando ele aqui pra frente pra vocês, e até um detalhe muito legal é que esse gabinete ele tem, olha só, aqui na parte de baixo, o painel frontal, olha só, então ele fica virado pra você ali pertinho, né, quando você tá no PC, fica pertinho, então tem aqui um conector de áudio, né, um TRRS aqui, né, áudio e microfone, eu acredito, de uma vez só, aí aqui USB tipo C, aqui dois USB 3.0 e o botão de power, né. E aí aqui, esse gabinete que eu tô usando agora, é engraçado que eu já abri o gabinete pra poder falar do gabinete pra vocês, né, mas esse aqui é a versão H6 Flow, tá, a versão H6 Flow, ela vem com três ventoinhas, três, três ventoinhas, aqui na parte da frente, que é justamente essa quina aqui, olha só que ele tem, e cara, isso aqui é muito interessante, isso aqui diferencia muito ele dos gabinetes aí, aquário que a gente tem no mercado, né, ele é como se fosse um Hight Y60, né, só que é uma versão invertida e que faz sentido, por quê? O Hight, ele tem nesse canto aqui, uma quina de vidro pra ficar mais bonito, né, o H6, ele colocou nesse canto aqui essa quina, e qual que é a beleza dela? Aqui a gente tem uma margem muito boa ainda pra entrada de ar, porque aqui a gente tem três fãs de 120mm, né, incluso já, então a gente pode, olha só, dar uma olhada aqui neles na parte de dentro, né, dá pra ver ali três fãs de 120mm, e eles jogam, cara, esse ar aqui, direto ali na sua placa de vídeo, de um jeito que faz sentido pro Airflow. E aí, qual que é a beleza disso? Você continua tendo aqui uma frente de vidro totalmente aberta, com uma janela de vidro temperado aqui do lado também, e você vê ali toda a beleza do seu PC, e a maravilha disso aqui também, cara, eu vou até pegar aqui a tampa de vidro outra vez, só pra vocês terem uma ideia aqui de como é que fica, que eu gostei demais desse detalhe, foi por isso que eu quis pegar esse gabinete, né? Cara, olha só, ali na minha mesa, o meu gabinete fica à minha direita, né, ele fica à minha direita, e por mais que ele seja um gabinete aquário grandão, quando você olha ele de lado ali, olha só, meio que de baixo, assim, né, nesse ângulo, assim, mais ou menos, ele parece um gabinete normal, você não vê a curva aqui, então ele parece que é um gabinete normal, mas é um gabinete aquário, que tem um baita de um espaço aqui atrás, e um Airflow ainda muito maneiro, mantendo ali aquela parte da estética do gabinete, né? Então isso aqui foi uma coisa que eu gostei muito nesse gabinete, e a gente vai ver se depois de montado, ele realmente faz jus a toda essa ideia legal aí que ele tem, né? Outro detalhe que eu gostei muito aqui, ele tem um espaço aqui, olha, pras fãs de baixo ficarem meio que embutidas aqui, né? Então, assim, uma coisa que já me incomodava muito, me incomoda muito nos gabinetes atuais, é que eles têm aqui, né, o chão aqui do gabinete, e você coloca a fã e ela fica destacada ali pra cima, e fica meio feio, né? Até no meu gabinete, que eu uso aqui as Unifans, que são fãs, assim, cara, maravilhosas, né, muito bonitas, eu achava muito feio, e isso aqui eu achei muito interessante, né? Só que eu cometi um vacilo aqui, eu não peguei fãs reversas, né, que ficam ali com o lado bonito, e jogando o ar pra dentro do gabinete, eu devia ter feito isso, mas como eu já uso as Unifans ali, eu vou ter que viver com isso, tá? Mas beleza, então aqui o gabinete tá aberto, pronto pra fazer a montagem, e eu preciso descobrir, olha só, até essa tampa aqui sai com facilidade, né, muita facilidade, tem o logo da NZXT aqui, olha só, na parte de baixo, bem discreto, na verdade o branding da NZXT aqui, como é de costume, na verdade, tá muito discreto nesse gabinete também, porque a gente tem esse aqui na parte da frente, e tem esse bem aqui, olha, no cantinho aqui, então tem o logo da NZXT aqui embaixo, o relevo, né, com um off-white, meio que cinza aqui, pra destacar do branco, e é bem parecido com aquela faixa que a gente tinha ali de table management no H510, né, ali e tudo mais. Então beleza, vamos desmontar aqui agora as fãs, pra gente já começar a ficar preparado aqui pra montagem do PC, né, eu vou pegar aqui minha chave Philips, e vamos tirar aqui essas fãs. Inclusive, um detalhe muito interessante aqui, com essas fãs que vêm no H6 Flow, tá, é que se você estiver interessado nesse gabinete, e não fizer muita questão assim de iluminação RGB e tudo mais, as fãs que vêm no H6 Flow normal são melhores do que as que vêm no RGB, tá, então fica essa dica aí pra vocês, mas aqui, como eu já tinha as Unifan, eu vou acabar tirando eles daqui, até porque eu gosto de RGB, né, então vou colocar umas fãs RGB bonitas aqui na frente, mas essas que vêm aqui com o H6 Flow são bem interessantes. Mas beleza, agora com as fãs removidas, eu vou só abrir aqui os velcros agora pra poder tirar elas daqui, né, elas já estão presas aqui umas nas outras, né, tem eu acho que uma espécie de extensor aqui, pra ligar elas com uma facilidade maior, é, realmente tinha um adaptadorzinho aqui, olha só, pra ligar todas as três e depois você conectar um único fã PWM ali, né, pra controlar a velocidade das três, mas na verdade elas em si não são PWM, né, elas têm aqui três conectores, olha só, de três pinos, né, elas não são PWM, mas o hub dele aqui é, né. E agora eu já vou instalar aqui as fãs que eu ia colocar no lugar, né, então aqui a gente tem três unifãs pra colocar, eu vou colocar aqui nesse gabinete três unifãs de 120mm aqui na parte da frente, e um aqui na parte de trás de 120mm também, tá. Então olha só, pra gente fazer essa instalação aqui, a gente vai juntar três fãs aqui, encaixa aqui, e empurra pra cá, e pronto. E agora aqui por dentro, eu vou colocar elas aqui na parte da frente, vamos ver se vai entrar bonitinho aqui, talvez elas tenham uma espessura um pouco maior do que eu imaginava, mas eu acho que a gente consegue dar jeito aqui, hein, vai ter que ir, vai ter que ir, pronto, passou. Com jeitinho aqui, mas passou, né, as unifãs, por elas terem uma bordinha maior aqui e tudo mais, mas na verdade tá errado aqui o lado que eu coloquei, porque tem que lembrar que essas fãs aqui elas usam ali o conector, né, elas têm um conector proprietário, então inclusive na hora de tirar daqui eu tenho que tirar de um jeito bem uniforme, pra não acabar quebrando o conector, e na verdade o lado que tem que ficar pra cima é esse daqui, porque ele tem que encaixar aqui um dos cabos, né, a gente encaixa ele bem aqui, puxa pra cá e travou, beleza. E eu vou tirar também esse pedacinho aqui de baixo, ele serve pra encaixar uma outra fã, mas não vai ter mais nenhuma outra fã entrando aqui. O cabo, na verdade, eu tenho que trocar também, eu quero que o cabo aqui de cima saia pro outro lado, então eu vou puxar esse cabinho aqui, vou jogar o cabo pro outro lado, olha só, e daí a gente consegue fazer agora o fio sair para o lado certo, né. Então agora sim, vamos ver se a gente consegue encaixar ela aqui, eu vou primeiro enfiar o fio aqui pra esse lado já, que é pra onde a gente vai ligar depois, e agora vamos ver se esse joguinho de fãs vai caber bem aqui, com muito cuidado, né, muito, muito, muito cuidado. Então vamos lá, empurrar um pouquinho aqui cada lado, passou, ficou apertado, tá, ali em cima, então assim, se você tem a ideia de usar unifãs desse gabinete aqui, pode ser um desafio, tá, eu vou falar pra vocês já, porque aqui na parte de cima ele ficou um pouquinho apertado, tá, bem aqui nessa partezinha, ó, aqui em cima, não sei exatamente se foi pela largura, mas ele não encostou totalmente lá, mas eu acho que não deu nenhum problema, eu acho que a gente ainda vai conseguir ligar normalmente, tá. Então vamos fixar aqui os parafusos agora, nem precisa de parafuso aqui na verdade não, tá, porque tá bem apertado ali, mas por desencargo de consciência, pra deixar também mais fixado ali no gabinete, vamos fazer isso, né. Esse gabinete ele é meio que feito pra usar com fãs normais mesmo, fãs de espessura normal ali, sem muito frufru, como os que já vem com ele, né. E agora aqui fixando o parafuso, ela vai aproximar daqui da parte da frente, né, e vai ficar ali aonde ela deveria, olha só, dá pra ver que o outro lado aqui tá meio afastado, eu vou... Ah, entendi. Eu quebrei agora aqui, aqui eu acredito ser a trava do... que vai fechar essa tampinha aqui na frente, deixa eu confirmar se foi isso mesmo, na verdade, desculpa, na verdade essa aqui é da tampa de cima, essa aqui é a tampa superior do gabinete, vamos prender aqui... Não. Ainda travou, não tá afastado. É. Não sei se travou aqui ou se foi a do lado, mas enfim, não ficou afastado, não vai ficar feio, não tem problema. Mas é isso aí, quebramos ao vivo o gabinete de lançamento aqui no canal. Muito bom, sabe, parabéns. Agora a gente tira ele aqui, né, foi só uma trava daqui, depois a gente vê se de repente tem como substituir, né, como fazer a substituição. Então vamos tirar aqui, mas eu acho que não era pra ter acontecido isso não, tá, eu acho que era pra ter ainda assim uma margem um pouco maior, até considerando uma situação aqui como essa, né. Dá pra ver que a trava entrou um pouquinho, olha só, aqui em cima, entrou e saiu um pedaço voando ali, mas é porque ficou realmente bem apertado, e com o conector aqui do fan empurrando, né, mas menos mal, se fosse o conector ali do fan já seria mais complicado um pouquinho, né. Pronto, agora sim, tudo parafusado. E aí, é por isso que eu faço questão também de usar os unifãs aqui, né, apesar do prejuízo, por quê? Porque aqui eu coloquei três fans, né, aqui tinham três antes do gabinete, com vários e vários cabos, né, dá pra ver aqui como é que tava antes, né, vem esse tanto de cabo aqui, mais um adaptador pra tentar simplificar, e aqui eu coloquei três unifãs, e esse é o único cabo que sai daqui, né, pra gente ligar depois na controladora. Então, assim, eu gosto da estética, e gosto de como fica aqui a parte, né, da praticidade também. Então, vamos ver aqui agora como é que vai ficar o restante da montagem, né. Aqui, pelo próximo passo, eu já vou também colocar os dois unifãs aqui da parte de baixo, e nesse caso aqui são os de 140mm que eu comprei aqui especialmente pra essa configuração, né. Então, agora, deixa eu abrir aqui, pegar o estilete aqui pra facilitar a minha vida, né. A gente tem mais um desses cabos aqui, só que nesse caso é um branco, né. Ele vem um pouco diferente aqui, na verdade, porque esse é do kit único, mas eu vou usar os mesmos que eu já tinha do outro kit ali, né, os pretos aqui pra ficar padronizado, mas eu acredito que seja o mesmo encaixe aqui, né, pra usar de 140mm e 120mm. É isso mesmo, olha só. Fiz o projeto aqui sem ter certeza disso, tá. Eu fui na cara e na coragem aqui. Vamos ver se vai dar certo, né. Tem que ter um pouco de aventura na vida. Olha só, vamos tirar aqui. O plastiquinho de proteção já, né, porque depois ali, estando no gabinete, como ele vai ficar meio que embutido, fica um pouco mais difícil fazer esse processo, mas tem a parte satisfatória aqui, né. Vamos colocar aqui e depois é só empurrar pra cá. Pronto. Vamos tirar a película dessa outra aqui também. Agora saiu só a pecinha, não saiu a película, né, mas vamos lá. Apesar dela ficar pra baixo, né, vamos tirar aqui. E agora a gente vai tirar esse pezinho aqui debaixo dessa, que é pra não correr o risco ali de ter alguma coisa atrapalhando igual antes, né. Não que ali tenha trava pra quebrar dessa vez. Essa fan, ela vai entrar bem aqui nessa parte de baixo. Olha só, vamos ver se ela vai entrar, né, desse jeito aqui. Olha só. Então, isso aqui eu gostei demais, cara. Isso aqui, olha só como ela fica embutida aqui. Ela fica no mesmo nível do chão do gabinete. Por um lado é ruim, porque a parte do infinite aqui, né, do espelho do cooler não vai aparecer. Parando pra pensar agora, né, a gente só tem aqui o RGB da parte de cima e o da fan. Mas o do centro, que é a parte infinita, e o espelho lateral também não vai aparecer, né. Então, é uma coisa que não vai ficar tão bonita quanto o outro aqui da frente, ou de trás, ou que vai ter no water cooler. Mas eu gosto só do fato de ser, assim, mais suave, mais smooth, mais asterix, né, na parte de baixo. E aí, vamos ver agora se é possível eu conectando desse lado aqui da fan, né. Vamos ver, travar ela bem aqui. Vamos ver se agora a gente colocando ela angulada aqui vai caber o conector lá embaixo, né. Deixa eu puxar o cabo dela aqui pra fora. Vou colocar ela desse jeito aqui. Não vai caber, não. Ela não deixa passar aqui, olha. Então, a ideia é de usar a Unifun aqui na parte de baixo. Não vai rolar. A NSST projetou esse gabinete aqui realmente, cara. De todos os pontos aqui, praticamente, dessas partes embutidas, pra usar apenas fãs normais, né. Aqui não vai ter muito o que fazer, não. Então, eu vou pegar aqui os dois de 140 normais aqui da NSST, que pelo menos são RGB, né, pra ficar aqui na parte de baixo. Então, vai ter que ser desse jeito aqui, olha só. Ainda fica bonito, só que não fica ali com a estética única que eu queria de Unifun pra todo o gabinete, né. Mas, foi assim que Deus quis, é assim que vai ser. Bom, pessoal, eu instalei aqui os fãs. Inclusive, eu tinha colocado na orientação errada aqui os adesivos, né, um pra um lado e o outro pro outro. Aí, o toque bateu, eu corrigi aqui já. E nesse meio tempo, eu aproveitei pra descobrir também como é que ia funcionar aqui o negócio da baia de HDs. E aí, eu dei sorte aqui, porque essa baia de HDs dele só suporta um HD de 3.5 polegadas, né, que é um HD normal, e eu tenho um aqui de 4TB, né, que é pra guardar meus arquivos de vídeo ali, dos Reels que eu faço e tudo mais. E aqui, ele tem suporte também pra mais dois discos de 2.5 polegadas, né, que são os HDs de notebook, ou então, SSD e SATA. Então, eu tenho um SSD SATA aqui, por exemplo, ele ficaria junto com o HD aqui, né, ele vai suportar um outro SSD bem aqui, né. E aí, você coloca ele, no caso, dessa forma, provavelmente aqui desse lado mesmo, do jeito que ele tá mostrando. Mas, ele suporta, então, dois SSDs, ou dois discos de notebook, e mais um HD normal. Eu tinha dois HDs ali no meu PC, mas um, na verdade, não tava conectado, né, eu não tava usando ele. Então, isso aqui me salvou. E aí, agora, eu já vou colocar ele de volta aqui, porque eu não quero contar com todo esse espaço disponível na hora de organizar os cabos ali, na hora da montagem, né. Ele já tem que tá ocupando aqui o espaço que ele vai realmente ocupar. dessa forma aqui, ó. A gente coloca ele bem aqui, aí a gente desliza ele pra baixo, e agora é só prender esse parafusinho que tem. E ainda sobra bastante espaço, na verdade, né. Na minha cabeça, ele ia ocupar muito mais espaço do que isso aqui. Olha só, a gente tem aqui esse espaço todo aqui, né. Então, fica espaço aqui embaixo, fica espaço aqui na frente, ainda sobra bastante coisa pra fazer a montagem. Lembrando que a fonte vem nesse espaço aqui, né, nessa parte bem aqui. E eu já vou, na verdade, pegar a fonte pra colocar aqui, e conectar os cabos dela, pra gente ver tudo que a gente vai usar. E, obviamente, né, vai ser a mesma coisa que a gente tinha ali no outro PC. Então, vamos pegar os cabos de volta. Essa fonte que eu tô usando aqui é a GameMax GX850, tá. Tem os conectores dela aqui, ela é uma fonte full modular. Então, vamos pegar aqui todos os cabos pra colocar no lugar. Então, beleza. Colocamos aqui os cabos da fonte. Vamos colocar a fonte no lugar aqui também, pra gente já começar passando os cabos ali que a gente vai precisar, né. Então, vai ficar aqui pra esse lado, né, pra fora do gabinete. E agora a gente começa a passagem dos cabos aqui. Vou separar aqui pra ver como é que a gente vai organizar. Aqui, primeiro, né, o cabo de 24 pinos da placa-mãe, que é esse daqui, pertinho de onde vai ficar a placa-mãe. Então, eu já vou passar ele pra cá, e aí depois eu puxo o excesso ali pra trás, né. Vou deixar ele mais ou menos assim, meio equilibrado já. E aí, depois, a gente tem aqui o do processador, que eu vou liberar espaço pra ele aqui também. E a gente passa aqui em cima. E, cara, nesse gabinete que eu gostei, esse espaço que tem aqui, tá. Não precisa espremer a fonte pra passar, olha só. Geralmente, a gente tem que realmente espremer aqui pra passar a mão, mas olha, minha mão tá aqui atrás, passando aqui tranquilamente em cima da fonte, né. Vai ficar bem de boas. E o cabo tá aqui, né. Então, talvez, até na hora aí mesmo de tirar ele da placa-mãe, fique bem tranquilo, né. Eu acho que vai ser bem de boa. Mas, beleza. Agora, eu vou deitar aqui o gabinete pra gente colocar a placa-mãe. Eu quero já colocar a placa-mãe aqui no lugar dela, pra gente poder colocar os cabos ali dela, né. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o gabinete mais pra frente, pra gente conseguir ver melhor, né. E agora, eu vou colocar aqui a nossa placa-mãe. Lembrando que o nosso radiador, ele vai ficar no topo do gabinete. Então, eu vou jogar as mangueiras aqui pra esse lado e virar ele pra esse outro lado, pra ele ficar desse jeito aqui em cima, né. Mas, depois, a gente vai fazer isso. Eu vou deixar ele pendurado aqui pra fora, por enquanto. E agora, antes da gente fixar a placa-mãe, obviamente, né, uma dica muito boa, uma dica muito importante que a gente tem que fazer, é colocar todos os stand-offs, né, os espaçadores aqui do gabinete, na posição correta pra placa-mãe que a gente vai utilizar. Então, aqui, a gente tem uma placa-mãe, olha só, micro ATX, né. A gente tem uma placa-mãe micro ATX. E aqui, o gabinete, ele tá com todos os stand-offs por padrão pra uma placa-mãe aqui ATX, né, normal. Na verdade, ele tá com os nove furos aqui. Com uma placa-mãe aqui, micro ATX, a gente vai utilizar, né, esses três, esses três, só que aqui embaixo vão ser só esses dois. São oito parafusos. Então, aqueles que estão ali embaixo, a gente não vai utilizar. E pra fazer aqui essa troca agora, o que a gente precisa? Justamente aquele acessório que veio na caixinha dele, né, que é aqui, olha só, junto com o stand-off. A gente tem bem aqui dentro, a gente pega aqui a nossa chave Philips normal, vamos encaixar aqui num desse, e aí, com isso, a gente consegue tirar aqui e colocar no lugar certo. Na verdade, eu tô errando. Não é esse aqui, vai ser esse aqui embaixo, porque nessa placa-mãe, os dois de baixo, os dois últimos de baixo, ficam um pouco desalinhados. Então, agora, eu vou pegar o outro do cantinho aqui e colocar bem aqui. E esse último que vai sobrar aqui, só pra ele não ficar aparecendo, eu tiro ele daqui e coloco dentro da caixinha aqui pra guardar, né? Todos os stand-offs na posição correta, né? Os três de cima, os três do meio aqui e os dois de baixo, que ficam desalinhados. Dessa forma aqui, olha só. Aqui a gente tem três na parte de cima, três aqui no centro, meio que alinhados. E aqui, olha só, né, a gente tem um aqui embaixo e o outro fica aqui um pouco mais pro lado, só que um pouquinho abaixo da linha dele, né? Meio na diagonal aqui. E aí, agora, a gente coloca a placa-mãe aqui no gabinete, a gente alinha, né, todas as furações que ela tem aqui com os stand-offs que a gente colocou, ver se tá batendo tudo, olha, tá realmente tudo alinhado aqui com os parafusos. E agora a gente consegue partir aqui pra parafusar essa placa-mãe, né? Que normalmente seriam oito parafusos, mas aí você gosta de colocar um stand-off aqui que não é furação, né? Então a gente vai usar só sete, mas tem um ali que ele realmente fica meio que no meio da placa-mãe ali pra não deixar ela mexer, mas de uma forma que não precisa realmente ter um parafuso ali, né? Então aqui já são três aqui, no caso são dois aqui, mais o stand-off aqui que preenche e mais dois aqui na parte de baixo. Então a placa-mãe agora está totalmente parafusada e agora eu já vou aproveitar também pra conectar aqui esse conector aqui, né, da CPU e o excesso eu vou jogar aqui pra parte de trás do gabinete e eu já vou aproveitar pra jogar todos os cabos aqui também do watercooler pra parte de trás aqui do gabinete. Porque agora a gente vai colocar o radiador e quando a gente coloca o radiador aqui, a gente automaticamente passa a ter um pouco menos de espaço pra trabalhar aqui nessa parte de cima do gabinete, né? Mas esse gabinete aqui ele tem uma altura bem interessante, né? E dá pra ver aqui que ele tem uma distância muito boa entre o teto do gabinete aqui onde vai ficar o radiador e as memórias, né? Então aqui ele tem um espaço muito interessante. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos levantar aqui agora. Na verdade eu não vou levantar o gabinete agora porque a gente precisa colocar as nossas fãs aqui, as nossas unifãs, né? Que não couberam ali na parte de baixo. E aí aqui na instalação do radiador, como a gente quer os fãs jogando ar pra fora, vai ter que ficar o lado bonito deles aqui pra parte de dentro do gabinete, né? E aí como o fio vai ter que sair desse jeito aqui pela parte de dentro, a gente vai ter aqui que trocar também essa tampinha, né? Então vamos... Deixa eu deixar travado aqui. Vamos tirar só a tampinha. A gente puxa ela aqui para fora. Aí a gente vira aqui de novo o fio do fã. E aí agora a gente encaixa ela bem aqui e vamos travá-la pro lado de lá. Pronto. Tá travado aqui agora. E posicionar os fãs desse jeito aqui pra fazer a fixação dos parafusos, né? A fixação dos fãs no radiador. Só que, claro, como eu usava antes o watercooler na parte da frente do gabinete, né? Do outro gabinete ali, apenas esses parafusos aqui eram o suficiente pra fixar os fãs ao radiador e o radiador ao gabinete, porque a chapa do gabinete na frente ficava aqui entre o fã e o radiador, né? Então agora, pra pegar aqui e parafusar no gabinete, eu vou precisar pegar aqui a caixa do meu Kraken Elite, que felizmente está aqui com fácil acesso. Pronto. Estão aqui os oito parafusos. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Então pronto. Temos aqui agora o nosso watercooler fixado. A gente pode agora começar a conectar aqui os cabos de energia, né? Então tem aqui o de 24 pinos da placa-mãe. Eu acho que já seria prudente eu fazer aqui a instalação do nosso suporte vertical da GPU, né? Pronto. Agora a gente tem aqui a caixa, que nesse caso aqui eu imagino que deva ser algo um pouco mais fácil e um pouco mais direto ao ponto do que o do gabinete ali da linha ali, né? Então sem muito frufru, né? Tem uma caixinha de acessórios aqui, talvez parafusos, com o suporte aqui e uma espuma que protege aqui o conector PCI, né? Com mais um protetor bem aqui na ponta, né? Então esse aqui eu acho que realmente vai ser só tirar todos os slots aqui e depois colocar ele no lugar parafusando aqui com dois parafusos bem ali na lateral, né? Mas agora que a gente descobriu como é que faz, porque ele vai encaixar aqui, vamos primeiro conectar as coisas que a gente tem que conectar ali na parte de baixo da placa-mãe, né? Então já vamos jogar aqui os conectores que a gente tem do painel frontal, né? Tudo que tem que entrar ali. O USB tipo C na minha placa-mãe ele vem aqui na parte lateral junto com o de 24 pinos. O do USB 3.0 vem aqui do ladinho também. A maravilha do painel frontal desse gabinete que como a gente falou ali no começo é unificado, né? Então ao invés de a gente fazer ali aquela coisa toda olhando com maior cuidado ali para colocar, a gente só precisa alinhar aqui com a parte de baixo, né? Então desse jeito aqui. E pronto, está instalado o cabo das conexões do painel frontal. E aqui a gente tem o HD áudio que fica nessa posição aqui. E pronto, acabou. Só que aqui embaixo a gente tem outros conectores ainda para instalar e outras coisas que ainda não estão no gabinete, né? Bom, pessoal, eu conectei aqui os cabos e aí a bateria do estabilizador da câmera acabou. Mas eu aproveitei esse meio tempo já para ver como é que ficava aqui o cable management desse gabinete, né? E aqui, olha só, mais uma vez, né? Se você quer ter muito RGB, você vai ter muito cabo. Mas aqui até que ele se saiu bem, tá? Tem um espaço bem interessante considerando que eu estou usando a gaiola de HDs aqui. E aqui eu usei toda a parte dos velcros aqui para fazer a fixação. Tem a controladora da Lian Li, tem a controladora da NZST que fica aqui na parte de cima também. E vocês podem estar se perguntando, né? E eu acabei não falando para vocês por que eu não coloquei o cabo Strymer aqui da Lian Li, né? Porque, olha só, a gente tem uma situação aqui. A controladora da Lian Li aqui, né? Dos fãs Unifan, ela já tem, ela já liga ali, né? Um USB ali na frente, um USB 2.0, né? Aí a gente tem a controladora também aqui da NZST que ela usa dois USB 2.0. Inclusive, ela já vem com um splitter, né? Então, assim, a gente já tem duas coisas aqui que estão usando os dois USB de nove pinos ali da placa-mãe, né? Da parte da frente do gabinete. Então, olha só, aqui a gente tem, no caso, né? Uma que é a controladora da NZST e a outra que é a da Lian Li. Aí qual que é o problema? A dos cabos Strymer aqui, dos cabos RGB, também usa um cabo micro USB aqui que vai lá para o USB de nove pinos da... Minha gata está querendo quebrar o resto do gabinete que eu não quebrei ainda. Espera aí. Ivi, vai passear um pouquinho lá fora, vai. Vem, vai. Vai passear um pouquinho lá fora. Só um pouquinho. Já, já você volta. Obrigado. Então, aqui a controladora, né? Do Strymer, né? Dos cabos RGB ali da placa-mãe e da placa de vídeo. Ele também usa aqui um cabo micro USB que vai lá para o USB de nove pinos da placa-mãe e não tem mais um sobrando, né? Inclusive, no outro gabinete ali, né? Mesma coisa, não tinha. Então, lá eu estava usando esse cabo aqui que é um cabo micro USB para USB-A normal porque na parte de trás do outro gabinete ali eu conseguia um espacinho, né? Para passar esse cabo e ligava ele direto aqui na placa-mãe e fazia uma gambiarrinha ali. Mas aqui eu não estou enxergando se vai sobrar esse espacinho ou não. Então, eu vou primeiro comprar um splitter desse USB da placa-mãe ali para depois poder usar o do Unifam junto com o do Strymer e poder ligar ali, né? Se eu for fazer agora, vai ficar uma gambiarra muito feia e eu não quero isso. Mas agora, para a gente finalizar aqui, podemos instalar agora, né? o suporte vertical aqui da GPU. Então, vamos fazer isso. Aqui, eu vou encaixar ele dessa posição. Deixa eu tirar já essa proteção aqui, né? Do conector PCI Express. Vamos tentar alinhar do jeito certinho aqui atrás da placa-mãe. Então, agora a gente pega aqui um parafuso e já fixa ali para ele ficar e não sair mais porque o próprio cabo ali fica meio que se empurrando para fora, né? Então, agora a gente coloca aqui um outro parafuso para fixar e com isso, a gente vai prender este cabo aqui no slot PCI mais rápido aqui da placa-mãe. Então, pronto. Ele está fixado lá. Agora, a gente só precisa colocar a nossa placa de vídeo, a nossa 4060 Ti. Deixa eu olhar aqui por baixo. Olha, achei mais fácil de encaixar a placa nesse aqui do que no suporte vertical da Lian Lee, tá? É bem mais fácil. Eu vou precisar de uma chave Philips menor. Sorte que eu tenho uma bem facinho aqui. Vamos lá. Chavinha pequena é bem mais complicado, né? É sempre muito interessante ter uma ferramenta maior. Ela está ali parafusada, então. Conecta aqui. E agora, o único cabo que falta a gente organizar é justamente o da placa de vídeo. E aí, eu vou puxar ele aqui para a gente prender dentro desse velcro lateral bem aqui, né? Então, vamos soltar aqui esse velcro e assim. Considerando aqui o tanto de coisas RGB e cabos de fã e controladoras e a baia de HD que tem aqui e tudo mais, até que ele suportou muito bem a quantidade de cabos que tem aqui. Só que agora, antes da gente fechar o gabinete, é a hora da verdade, né? Eu queria deixar ele bonitinho aqui primeiro para ligar, mas vamos ligar ele desse jeito porque se tiver algum problema, algum imprevisto aqui, a gente já faz a correção, né? Então, deixa eu pegar um cabo aqui para a gente apertar o botão do power aqui. Bom, algo de errado não está certo aqui com as fãs da Unifam. Aqui na frente, né? E no watercooler também. As demais estão ligando, todos os LEDs estão ligando. Eu acho que faltou um detalhezinho aqui na parte das fãs que a gente já vai corrigir agora. Espera aí. Pessoal, aparentemente não tinha nada de errado mesmo aqui na instalação, né? Olha só, eu vou ligar aqui. Ele vai deixar aqui o LED parado mesmo, mas talvez seja uma coisa do software da linha ali, né? O L-Connect, que agora como pode ter trocado porta aqui e tudo mais, talvez tenha que atualizar um firmware ali, talvez tenha que estar realmente ligado ali, né? O PC, porque olha só, quando eu puxo aqui da controladora o cabo, né? Micro USB, ele começa a ligar aqui na rotação máxima e aí, né? Justamente esse cabo aqui que faz ali a comunicação com o L-Connect. E aí, se eu ligo ele de volta aqui, ele simplesmente mantém o LED ligado e desliga ali as fãs. Então, eu vou ligar ali no PC. Eu já coloquei aqui também a fã que faltava aqui na parte de trás do gabinete, mas agora a gente vai fechar aqui o gabinete inteiro, né? Para ver se ele ainda vai fechar. Mas aparentemente aqui está tudo ok, meu PC ligou tranquilamente. Olha só, travamos aqui essa tampa. Vamos ver se a de cima aqui que eu quebrei a trava ainda vai funcionar, né? Então, vamos travar ela aqui. Então, essa aqui, não sei se travou exatamente não, mas ele está bem de boa, não ficou espaçado, não ficou feio, está tudo ok. Então, aqui a gente coloca agora as outras tampas, né? Vamos colocar essa da lateral que tem que encaixar aqui do lado e a gente empurra para dentro. Pronto, está fechado aqui, né? Não ficou nenhuma barriguinha porque apesar da bagunça ele teve espaço suficiente aqui para fechar essa tampa. E aí, por último aqui, a gente tem a janela de vidro temperado, né? Deixa eu girar o gabinete aqui para vocês um pouquinho. E apesar de ter ficado triste de não ter conseguido colocar a Unifun aqui embaixo, eu tenho que admitir que essa fã aqui embaixo com LED branco ficou bem bonito, viu? Mas antes da gente colocar ali no PC para ver se realmente deu certo e era só a dificuldade do software aqui do L-Connect, vamos para aquele momentinho satisfatório aqui, vem? Olha só, vamos tirar o plastiquinho aqui do vidro. Olha que alegria, cara. Só podia ter sido mais satisfatório se eu tivesse tirado o de dentro primeiro, né? Não tinha visto que tem um lá dentro, então vamos tirar aqui, né? Para ver como é que fica. Deixa eu apoiar ele bem aqui, vamos tirar, vamos tirar. Esse som é maravilhoso, né, cara? Esse som é incrível. Agora vamos colocar aqui, que agora vai ter uma marca de dedo no vidro, obviamente. E aí tem que tirar esse daqui, então vamos abrir de novo. Gente, vocês vão me perdoar por qualquer coisa, mas nesse exato momento são mais de duas e meia da manhã e eu estou fazendo aqui a montagem desse PC nesse gabinete. Então assim, os erros que tivemos aqui eu acho que por esse motivo são justificáveis, mas agora, olha só, cara, ficou bem bonito, né? Ficou bem legal. Com os cabos RGB ali depois quando eu colocar vai ficar ainda mais bonito, mas agora eu vou desligar ele aqui e vou colocar ele no PC para a gente ver se os fãs vão funcionar e a gente encerra o vídeo. É, pessoal, então conforme eu suspeitei era isso mesmo, só precisava abrir o L-Connect3, né, que é o software dali ali para os unifãs, o strimer ali e tudo mais. E, cara, eu vou falar para vocês que assim, apesar dos pesares, né, claro, é um gabinete muito top, a montagem foi tranquila, né, tirando ali a parte da incompatibilidade com os fãs e tudo mais, mas de resto foi bem de boa. E colocando na minha mesa aqui agora e falando, né, eu não estou falando agora como uma pessoa que avalia esse tipo de componente, mas colocando na minha mesa aqui agora ficou outra vibe, viu? Ficou muito bonito mesmo, né, um gabinete bem mais espaçoso aqui e mostra a configuração de um jeito maravilhoso, né, então ficou muito bonito, olha só aqui de pertinho, né, como é que ficou aqui os detalhes, né, cara, ficou muito legal, quando eu consegui pegar ali o splitter USB de nove pinos da placa-mãe, eu vou colocar os strimer RGB ali de novo, né, e vai ficar muito bonito, mas, cara, ficou um detalhe bem legal, foi também um acidente relativamente feliz, a parte de eu não ter conseguido colocar aqui os unifã na parte de baixo do gabinete, porque esses fãs que são os originais do watercooler, né, do Kraken Elite, da NZXT, eles acabam iluminando bastante, né, desse jeito aqui, e eu gostei porque, por padrão, eles ficam na cor branca e eu gostei muito de como eles ficaram aqui estando na cor branca embaixo e os unifã no restante do gabinete, né, então, assim, foi um acidente feliz, eu acho que eu até gostei mais desse jeito, e ficou muito legal aqui agora também poder colocar, olha só, o watercooler aqui na parte de cima do gabinete, pra poder apreciar aqui, justamente, os unifãs também, né, na parte de cima, com esse efeito aqui, porque ali, no outro gabinete, eu não conseguia colocar desse jeito, porque é um espaço bem mais compacto, né, então, aqui, eu curti pra caramba, no geral, é um gabinete, cara, realmente bem legal, agora comenta aqui embaixo se você quer um vídeo completo sobre ele, que eu faço aqui utilizando o meu hardware mesmo, né, e aí, eu trago aqui detalhes mais completos pra vocês, com o vídeo ali mais detalhado, mais tricks ali, mostrando outras coisas, porque agora, vocês viram só a montagem e primeiras impressões, né, e como eu falei pra vocês, são 2h50 da manhã agora, erros foram cometidos, e eu acho que eu tô perdoado por isso, mas valeu a pena. Tá legal pra caramba aqui o PC agora, né, foi uma coisa aí que eu tirei do caminho, e aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e claro, de quebra, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Então, se esse vídeo te ajudou, ou se você gostou dele, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal pra mais conteúdo como esse, e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais!